Música Isso é uma que foi na prancha do meu pai, não, na prancha do chalera, desculpa, e aí eu pulei da prancha do chalera e foi do papai. Música Peguei uma onda de boa hoje, se fez, agora eu estou em casa, dormi, foi filmando eu. Eu fui lá atrás, peguei uma onda, eu cheguei até a beirinha, mas eu quase bati no cachorrinho, ele tinha um absurdo, que nas costas dele tinha um fênis de tubarão, aquele que ele tem aqui atrás, sabe? Era muito legal. Música 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 Música